E agora a gente vai apresentar como que a gente vai fazer esse roxinho, tá? Tem dois jeitos, ou eu venho pro chanel, que seria uma linha na parte de baixo, ou eu arredondo. Eu acho que o chanel é muito fácil, tá? Eu só venho aqui, junto a orelha e marco. Agora eu quero apresentar pra vocês a carinha de ursinho, tá? Que tá bem na moda, uma carinha que fica bacana pra macho. Então, novamente, eu vou usar a água, protege os olhos, cheia as pontas. E também não é tão difícil pra fazer, as pessoas sentem muitas dificuldades, mas é uma coisa bem simples. O que que eu faço? Primeira coisa, eu... Eu acho que a garotinha, agora não precisa. Ele separa a orelha e vira ela pra trás. E daqui, dessa região até a ponta da orelha, aqui em cima, eu vou fazer uma meia-lua, tá? Segurei a orelha. Joga a ré, fazendo uma meia-lua até a parte de cima da orelha. Essa região aqui da orelha até o canto da orelha, ela vai ficar um pouco mais curta. E a parte da frente um pouco mais comprida. Sempre pensando que chiques, sulhados, esses cães, às vezes pode ter atenção torta e fica com a boquinha feia, se a gente deixar pouco pelo. Então, o pelo vai esconder os defeitos também, tá? Arredondei o lado mais fácil. Vou vim pro lado mais difícil. Então, esse lado aqui eu subo, né? Do outro lado eu vou descer. Mesma coisa, dobrei a orelha, venho daqui, e eu marco, faço a primeira marcação. Tá? Marquei. Sempre segura o focinho, pra ele não conseguir colocar a língua pra fora e a gente não cortar a língua. E aí eu venho dando acabamento. Isso aí não fica bom pra iorque, né? Porque pega a minha orelha levantada? Não. Pra iorque, você vai levantar as orelhas e vai seguir mirando a ponta da orelha dele em pé. Ah, tá. Tá? E agora eu acerto os dois lados. Eu coloco, ó. Arredondei. E com a própria tubarão, ele já vem dando acabamento. É importante ter material de boa qualidade, que ele vai facilitar o trabalho de vocês. Às vezes vocês pensam que uma tesoura boa é muito cara, mas o quanto você vai conseguir lucrar com ela, o quanto você vai melhorar o teu trabalho, tá? Um shampoo de boa qualidade, vai demorar muito menos tempo pra secar, tá? Até mesmo essa jogadinha da água que ele já tem aqui, que levanta o pelo, facilita bastante. Então eu já comecei a marcar. Esse lado tá um pouco diferente desse. Pra fazer a franja, eu divido pelo meio. E eu venho de fora, ó. Eu venho daqui pra cá. E pra mim fica mais fácil, tá? Eu venho tirando aqui. Desse lado a mesma coisa, ó. Eu fui jogando pra fora. Isso, só tirando as pontas. O canto do olho, esse cliente permite que eu tire, tá? Eu tirei. Eu sempre pergunto antes de cortar. Eu vou fazer uma coisa. Eu gosto de usar sempre uma tesoura comum. Vou pegar uma... Eu tenho uma tesoura mais comum, com fio normal pra fazer as extremidades. Principalmente o canto de olho, que é um lugar onde a tesoura com fio na bala pode cortar. Então, essa daqui, a chance de cortar é menor. Tanto a extremidade das patas, quanto do olho, da ponta da orelha. Todas essas espécies com dorinhas aqui. E aqui eu vou fazer um desenho. Pra vocês verem. Pra ir igualar esse lado daquele, eu volto aqui, levanto a orelha. No caso aqui, eu vou vir de trás. Pra vocês conseguirem ver. Então, ó. Com a tesoura reta, eu vou dando acabamento. Não posso entrar com essa tesoura. Se eu entrar com o buraco, tá? E sempre penteando. Pra mim, conseguir ver o que tem em ponto e o que não é. É nada de pentear com a mão. Pra fazer essa parte de trás aqui, eu puxo a orelha pra frente. Penteio tudo pro lado. E aí eu venho da juba. E o pescoço. E vou encaixando uma parte na outra. Devagarzinho, tá, gente? Aqui a gente tá trabalhando com o bolso. E a primeira coisa que o cliente vai ver. Do outro lado também, ó. Esse lado aqui. Vocês conseguem ver que essa região tá bem mais simples, né? Mas já tá ficando cansadinha. Vem para a mesa pra vocês. Ó, penteei pro lado. Penteei a orelha pra frente. Olhei aqui, ó. Tudo que tá passando, eu tiro. Agora eu quero dar um novo estilo pra esse cachorro. Eu quero mudar completamente a... Deixa eu colocar aqui, né? Eu quero mudar completamente o rostinho dele. Eu vou... Vou usar as orelhas. Gente, ó. Uma técnica. Eu vou deixar a orelhinha dele... Cortadinha assim, ó. Tá? Tem um chanelzinho. Eu seguro a orelha. Eu tô com o dedo na ponta da orelha do cachorro, tá? Meu dedo tá... A ponta da orelha dele tá bem aqui. Eu venho... E eu marco aqui, ó. Tá? Segurem a ponta da orelha pra não cortar. Olha pra lá. Penteia tanto de baixo pra cima quanto de cima pra baixo. Aqui sempre fica a ponta. Tá? Do outro lado a mesma coisa. A gente fazendo dessa forma... A gente fazendo dessa forma, o que que acontece? As duas orelhas vão ficar iguais. Porque eu vou pegar a ponta da orelha das duas. Então, a mesma coisa. Penteia tudo pra fora. Coloca o dedo na ponta da orelha. E corta o reto, ó. Tudo que tá acontecendo na ponta da orelha, eu corto. Só o dedo na ponta da orelha. Só vou seguir o desenho aqui, ó. Vamos virar, vamos? Só vou seguir o desenho aqui. Agora eu vou olhar o tempo, deixa eu estar igual mesmo. E aí eu dei um novo ossinho, um novo formato de roxo pra ele. Super rapidinho, bem fácil. Com as marcações que o próprio cartão já tem, a própria estrutura dele. Tá? E espero que facilite um pouco o trabalho de vocês. Não deixem de baixar. No Google Play já tá lá o aplicativo. Um vídeo-aula totalmente gratuito pra vocês. Tá subindo essa semana. Vai chamar na curso de banho-dó. Tá? Aula prática e vídeo-aula. Obrigado, galera.